E a TV Web está aqui em Vitória da Conquista, no Shopping Conquista Sul, para divulgar a oficina de atores. Nosso curso tem duração de três meses. A matrícula é feita aqui no Shopping Conquista Sul. As aulas acontecerão lá na Fainó. Os atores vão estar aqui durante os três meses de curso, ministrando aulas, palestras, junto com o professor de teatro, Ariadu Deda. Ele foi professor do Lázaro Ramos, do Wagner Moura, de atuantes da área. E é basicamente isso. A gente tem fonoaudiólogos, psicólogos, uma equipe completa no curso. Que a gente oferece. Nossas turmas são separadas entre criança, adolescente e adulto. A partir de sete anos, qualquer pessoa pode participar do curso. E aí, escolhe um dia da semana, um horário favorável. Muita gente de fora vem também, porque é uma oportunidade que aqui em Conquista está tendo agora. Ninguém sabe quando vai ter novamente, então é imperdível. Serve tanto para quem quer seguir a carreira de atriz, ator, ou simplesmente para perder timidez, melhorar a oratória, técnicas de apresentação, saber falar em público. Toda essa questão que é essencial para a vida em qualquer área. As vagas são limitadas, tá? Já fechamos aí a maioria das turmas. Então, quem está pretendendo ingressar nesse curso de tanto peso e qualidade, corra logo, vem aqui no Conquista Sul, porque já está se esgotando. Abertura Tchau.